Bem-vindo, isso é Blue Space. A rainha de maveria do carnaval, aqui diretamente dos estúdios da... Estamos aqui, hein? Já temos torcida! E agradecer a presença de todos aqui no nosso ginásio. Várias candidatas hoje que vão mostrar. Passando ao pé, e nós estamos com Sumilha, Sumilha. Cadê Sumilha? Oi, trucou? Você tá Sumilha? Tô aqui, trucou. Tá dando a palma aí, pode aplausos pra Sumilha. Eu morro de rua, nossa repórter de rua. Tô aqui no Marracão da Serponte. Primeiro, tem que falar parabéns, porque você foi a primeira mulher da vontade do jornal. Foi uma coisa que tá aqui na escola do Carnaval. Ah, do Carnaval. Tô aqui com o barracão da Bruxelles. Tô com o outro barracão. Ele que fundou a escola em 1931. É, porque ele tava com 28 anos. Vitor, Vitor, tá feliz com o curso. Qual a expectativa hoje? Tá ótimo, cai pra mim. Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. A gente volta já já. Que idiota. Boa noite. Vamos lá pra Dizuminha. Nossa repórter de rua. Vamos lá. O que que foi isso? Não, não. É o dono da bóxia de boa. Nós temos várias candidatas. Essa é a mulher. Elas vão entrar no partido. E eu vou ficar sabendo. Quero ver a torcida que pensa melhor. Vamos lá. Primeiro concorrente no palco. Vamos lá pra Dizeminha. Estamos indo nós. Vasco, vasco, Palmeiras, o recognised é o ajudá. Chao. O Sama. Continuando, viu, Sérgio? Se quer ser paralisia infantil. Vai por rasgada, então. A primeira conversa, depois... Depressa que essa candidata parece que tava com essa mesma fantasia no ano passado. Estou há cinco anos atrás. Tudo bem? Boa noite. Seu nome? Oi! O nome? Máscara. Que máscara você representa? Qual escola de Samba? Sou de Pessal. Oi? Tempo de Salomão. Mas vamos lá, ó. Lembrando que o sal deve ser quebra do lado já para classificidade. Música! 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 Tá ótimo? Vamos dar a pontinha pra primeira candidata, cara. Já posso sair, viu? Agora tá lá. Oi! Oi! ó, tem a retalha de rua Azulina oi, eu não posso falar agora não, você tá onde? tô falando rola do Dark Room, ó aqui é mais forte, já pode sair agora tá na merda, viu? eu ganhei ganhou esperança, Elsa vamos lá, a próxima concorrente DJ ó, conhece vai ter mais amor, ó ó, vamos conhecer tudo bem, tudo bom tudo bem eu perguntei você trabalha com máfia o clade clade vocês são cheias ah, desculpa um pouco de meninas de meninas ah, isso aqui é muito cheio olha, basta eu derrubir o sininho dela é assim, você se respeite ou fica com o concurso você nunca viu uma rápida em concurso? ó, desculpa, você é candidata, né? puta linda você já vem a sério vem a silêncio é que só você é roubada com o bebê aqui não tem concorrência ah, desculpa, que o não foi mal, ninguém fica a ver tudo bem, seu nome? esse burro tem uma grita aí, uma coisa estranha que apareceu de última hora seu nome? meu nome é Neide, Nessi quem é Nessi? boa qual é o pet? e você representa qual escola? a escola que é e Nessi Maciel quando é filho é isso? a escola se vai voar pra outra serra salva no pé tá ótimo tá ótimo, já tá suando? tá ótimo, já fica do lado de uma estranha oi, Silvestre? oi, meu amor eu vou aqui diretamente com a galera de Itaquera no barracão de Itaquera quem é que tá seu lado? a presidente Jorandes Jorandes, quer com alguma coisa? quase obrigada, obrigada, obrigada já tava com uma dúvida quer perguntar quando vai votar o seriado literal junto com a... Taíra Aúdo a parte ao extremo do que eu tava eu vou lá a gente... tá... oi, meu nome é Mar... volta agora? Maraia próxima concorrente quando vai pra quem ia tinha com uma receita já está F soupira vantos oi, câ проблемы vantos pra tudo porque vantos Oh Rasa a molheta, rasa a molheta, rasa a molheta, você representa com um escopo, você vai ficar velho. Vamos ver o samba no pé, o samba rascado, ó. O resultado já está próximo, hein? Eu vou rapidinho para os comerciais e volto com um aplauso. Já voltamos para o horário, o metrô fechado. Vem aí mais uma concorrente do Partidinho. Eu vou rapidinho para o samba! Eu vou rapidinho para o samba! Oi, cara. Tá bom. Oi, seu nome? Chacha! Oi, seu nome? Meu nome é Juliana, sou da Rio de Rio. Ah, você é da São Paulo. Sou de Rio, sou do Rio, chame aqui no carro, viu? Do Rio. Olha uma candidata no Rio, senhor. Vamos, oi. Pô! Lembrando que o concurso é a Rainha do Carnaval, então o Alas das Bahias, hein? Vamos continuar? Ó! Tinha o amor. Mas tem a velha guarda. A melhor. A velha guarda inteira. Vamos lá e os chamar. Esses chamar, as caras, não falo o seguinte, que eu tô com o outro show. Dá uma prendida na calcinha. Vamos ver? A ótima prendida do... Pesso. Chegada, filho! Ó, vou rapidinho, Pesso. Mira, você tá... Oi, estou aqui, diretamente da... Interpedente de Mato Miguel, com a ala formada por 500 homossexuais. Só viado, passivo. Só passivo, só alegria. Tocou um monte de passivo. Tão cheio de bridging fantasy. Eu tô com o... Rapidinho, morado, metrô. É uma... Eu vou cá. Vocês têm alguma candidata. Só a sua preferida. Obrigada, obrigada. Obrigada. Olha, eu quero as quatro no meio. Vamos pôr um partidinho, depois um rasgado. E a mais bonita sempre no meio. Como ela tem beleza, cada um vai misturar o carro. Vamos lá? Aestro. Ó, ó. Ó, ó, ó. Aquele é o outro. Sem conclusão. Sem conclusão. Ó, ó. Ó, ó, ó. Sem conclusão. E a colange, o presidente, que é você, né? A colange tá na plateia. Ô, gente. Rapidinho. Tudo bem? Cê tá tranquila. Vai sair do escritório. Tô bem. Tchada. Aqui, a roupa, a roupa, a roupa, a gente tá com a terra da roupa. Tá tranquila, né? Todas com a mão na cinturina, por favor. Junta mais. Cê tá muito distante, eu vou pedir isso. Junta com ela. Junta. Uma empolgada na outra. Junta. Junta. Vamos lá. Elsa. Abaixa as asas. Vamos lá. Nós temos quantas candidatas? Uma, duas, três, oito. Temos oito. Um abraço para as candidatas. São forte concorrente. Mas é forte concorrente mesmo. Alguma mensagem rapidinho pra dar na pau? Você. Eu sou minha, quem é? Sou meu igreja que não é p振ar os criminosos. O que é isso? Né, Why do baile pra assim? É samba, é samba, é samba, mas põe até a música mais tranquilo, partidinho. Tá ótimo, já temos o resultado, lembrando, nós estávamos aqui com o galo amarelo, como é o nome do galo da terra dela, está madrugada, é o galo da madrugada. Puro aplauso, sem pena, mas com muita dó. Número um. Número um. Deixa. Número dois. É o fim da nossa. Número três. Eu acho que eu nem preciso pedir, porque parece que o resultado já saiu. Vai entender um chute, a foda. Eu acho que nem precisa, eu vou só relembrar. Um. Nada. É que o pedra já não existe. É a sua, óbvio. É a sua, óbvio. Ah, o piso tava no ar. Ah, que tá parado no mercado, é a carne seca. Não, de carta de número. Desiste. É vestido do que eu tinha aqui. É o que tinha lá. Se ela é vestido. Não tem nem o apartamento, nem o kitnet. Vamos lá, candidata de número três. Zumbia, você tá onde? Tô aqui assistindo a sua palestrada. Já tá aqui. Eu tô muito feliz com o Rude Motô. Você tá zumbia. Tô cansada, não quero mais. Tô aqui no cantinho, tô pegando uma neca de menino aqui. Entendeu? Eu queria que você morasse, parece que é uma loira lá em cima da plateia. Ah, peraí, eu tô aqui lá. Peraí. Lembra a Mélia quando morreu. Lembra a Mélia quando morreu. Tô na Mélia quando morreu. Na Mélia quando morreu. E essa aqui é quando morreu. Tinha o Mélia quando morreu. E o que é essa coisa? A Cata na Cata na Cata na Cata na Cata na Cata na Cata? E tem que rezar com o outro pedaço de novo! Thank you! What the fuck, man! Ah, ela vai a prata, mandou! Só que eu tinha essa mulher lá! Fica lá! Uma menina vai me perguntar! Só uma pergunta, calma, você tá pensando! E essa mulher aí, ela é nova, moleque, ela é de presidente altino! Eu sabia que ela veio com pistola e com o clé, é pro clé! É pro clé pra tomar de bonita e ela tá chegando! Ela vai me jogar um concurso cantando um ídolo nacional! Fala que ela tá! Tira! Quem é o que? É Michael Strauss! A outra mulher lá tá! É o Michael Strauss! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Essa outra vez que apareceu, foi a primeira vez que fez 30 fofias! Os caras tá bem! É, ela tem! Ó, vamos ao resultado! Tem aqui, sua mulher! Oi? Onde eu pego o Plane? Aqui não tem Plane, aqui tem passe de vidro! Você é o selva mesmo, você tá aqui na cadeia, seguiu as páginas de dados, gostou? Tem alguma que você acha que tem assim, time, força para encarar uma menina? Jogueira faz? Quando que tem jogueira, você está séria também. Vamos ao resultado, assim que eu falar, todas juntas deu para cima a frente ao vencedor. Juntas? Não, a Lega. Você já pareceu assim, Lega. Você já lembra? A grande vencedora de rainha de bateria do carnaval, 2019, para a qual eu quero um, que vai ganhar um ingresso para o bairro da Chuvete e para os alérgios do bairro. Faltamos para o próximo corte. Faltou? Deus que desvenda. Não, Deus. Descobre o bar. Pai, que estupérssemo. Já é médico. Contado é médico? Eu sou bem ou bem, é lago. Mas eu e vocês que falaram do problema, vocês nem têm chance. O irmão já não dá mais tempo. Chico, essa menina de caras semiradas? Quem é Silvio Chão é Luiz Calda Toita. Resultado! A grande vencedora, rainha da bateria 2019, para a pausa de vocês! Nova Cidade Alegre! Aplausos! 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 Vamos no céu! Para! A gente vai mais na Jardim da Galeta.